Olá minha gente, como vão? Eu venho fazendo um movimento de oferecimento do autoconhecimento para as pessoas porque como alquimista eu sei que o conhecimento ele traz respostas, ele traz ideias, caminhos ele tira aquilo que não serve para você, aproxima aquilo que é melhor para você e assim por diante, é um caminho natural da vida, é uma natureza. Então nessa peregrinação eu estou oferecendo isso de graça para as pessoas, um movimento gratuito no qual marquem bem a data e depois é necessário que se inscrevam pelo site da escola só aqueles que se inscreverem vão poder entrar ao teatro quando as cadeiras forem preenchidas e se inscrevam nessas inscrições. Então 20 de agosto, que é um domingo, eu vou estar no Hotel Mercury em São José dos Campos, Avenida Dr. Jorge Zaruri, 81, Torre 2, Jardim Apolo, inscrições pelo site. Então São José dos Campos, dia 20 de agosto, que é um domingo, 10 horas da manhã, horário tranquilo, uma hora de conversa, uma hora de mês, se fique à vontade, caso tenham alguma pergunta, nós temos aí, tendo tempo a gente responde, um caminho tranquilo, onde você não tem gasto nenhum, é só comparecer lá, sentar, a gente vai bater um papo, vamos alinhar as ideias do universo, como ele vem se mostrando, para que você possa dar passos maiores, certeiros, uma direção perfeita para você crescer. Cada humano que ele passa a crescer, ele passa a ter uma ideia melhor do mundo, ele melhora a família, ele melhora o meio que cerca ele, naturalmente teremos caminhos melhores, quanto maior for o número de pessoas que vão crescendo e tomando iniciativas próprias, enfim, mais o mundo cresce, mais o mundo caminha. E aí sim, o estudo clássico, a faculdade, outras coisas ajudam perfeitamente, desde que você conheça como este mundo externo, como é que ele funciona, como é que você pode usar a natureza, tudo que o universo te oferece totalmente a seu favor, como é que isso se coloca para você. Então, o autoconhecimento, a metafísica, a alquimia, ela tem toda a base fundada desde o princípio do faça-se a luz, desde que o universo lhe foi oferecido um conhecimento. E quando você passa a compreender isso pelo verbo, pelas ações, a coisa muda e muda bastante. Então, está aí um grande caminho para todos, e esse é um trabalho que eu venho fazendo já há algum tempo, e aí 20 de agosto chegou a vez de São José dos Campos poder participar de um grande movimento no qual eu sei que é transformador para a sua vida. É uma coisa simples, sem custo, porque é um oferecimento com amor para vocês, com muito carinho, com muita atenção. São anos e anos, vidas e vidas de conhecimento, de lidar com as pessoas, de lidar com o mundo, lidar com o público, com crianças, com pessoas, jovens há mais tempo, não importa. Humanos, animais, elementais, elementos, enfim. Então, é um oferecimento para vocês, aproveitem a oportunidade, e aí eu sei que dali para frente as coisas vão caminhar cada vez melhor. Tenho plena convicção disso, não há dificuldade em você crescer, em você dar o passo certo, porque o universo é simples, mas basta saber usar aquilo. Se você não sabe, não tem ideia de como tudo isso funciona, é claro que o resultado, ele não é tão interessante assim, né? As pessoas passam a ter aí N situações na vida, né? Nas quais nos levam a situações que alguns chamam de problemas. Tá bom? Um beijo bem grande, até dia 20 de agosto, domingo, 10 horas, Hotel Mercuri, São José dos Campos. Um beijo, muito obrigado, tudo feito com muito amor e atenção para você.